Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Sabugal, Engenheiro Andório dos Santos Rubaldo, vamos dar início à sessão da Rede Sabugal Primos. Toma a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal. Muito bom dia, faço um cumprimento ao Geraldo, à Teia, vou aqui fazer a discriminação em lugar a alguém, que há em primeiro lugar um agradecimento enorme a este trio que teve aqui no palco e que propositavelmente e aparentemente com uma desordem ordenada, até porque não foram anunciados, foi perspectivado assim no sentido das pessoas se acolharem nos seus lugares e também sentirem um momento em que é preciso nos dedicarmos a outras causas que não são aquelas que nos vão envolvendo, cada um de nós individualmente no diálogo. A verdade é que após este momento musical, cujo alinhamento foi feito por os estudantes que estiveram aqui no palco, cujo alinhamento, cujo alinhamento, cujo alinhamento, cujo alinhamento e cujo alinhamento, 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 cujo alinh de estarmos num sábado, num dia em que as pessoas, no momento, no mês, em que as pessoas veem, é a verdade que estão mais próximas de nós, estão no São Gal, pelo Conselho, mas têm as mais variadas atividades e convites para estarem aqui e lá, e vocês com certeza que alguns também os tinham e estão aqui, e por isso vos agradeço. Eu queria dar-vos primeiro a nota do que vai acontecer, e também algumas, digamos, nuances e alterações de problema disto. O Sr. Presidente da Assembleia Municipal não está presente, é evidente que nós já temos o programa colocado e divulgado quando informou da sua impossibilidade, e eu creio até que a razão que fez com que ele não esteja aqui presente, pois, o Dr. Manuel Almeirinho, é também uma razão sublime, e eu, quando ele me transmitiu que não podia estar presente pela razão que vos vou apresentar, eu disse também que fizesse o trabalho dele no outro local do mundo, onde está, que está numa missão académica que foi convidada pelo Presidente José Eduardo Santos para ir a Angola, estar neste momento em Angola. Portanto, faça também essa ponta, e que talvez o trabalho dele seja lá mais definitivo do que a presença deste momento aqui, nós, os que estamos aqui aqui é que relativamente, hoje contamos neste auditório. Portanto, vai acontecer, ou houve uma intervenção que, por vezes, vão sentir que é institucional com outros momentos pessoal, mas a verdade é que não podemos desligar essa função, a função institucional daquela que, das vivências do nosso dia-a-dia neste território, neste terra, e a verdade é que podem confundir. Vai ser, quizás, espero que não seja uma surda, uma intervenção longa. Vou assessorar-me depois de um amigo que está aqui, de um técnico, que está a desenvolver conosco um projeto, um plano de ação para um determinado e importante desenvolvimento económico. Depois, vamos dar a palavra. Nós, no momento das inscrições, pedimos para aquelas pessoas que queriam intervir formalmente sobre a temática que o indicasse. Efetivamente, houve sete ou oito pessoas, que eu tenho aqui agora presente, que o fizeram, que disseram que queriam fazer uma intervenção neste momento, neste espaço, uma intervenção, portanto, preparada, com toda a formalidade, e o facto é que depois vamos ter essas pessoas, vão ser chamadas para fazer essas intervenções. De seguida, vamos dar a palavra de, portanto, tudo aquilo que aqui for dito, e as apresentações que foram feitas, que foram feitas, com certeza, que darão maço a intervenções pontuais sobre o material de matérias, a seguir vamos dar a palavra à plateia, portanto, ao auditório, para interagir comigo, com os proletores, portanto, todos aqueles que apresentarem a comunicações. Finalmente, aguarda-se, portanto, a presença do seu secretário de Estado na administração local, que virá a fazer o ensalamento da jornada, portanto, dos trabalhos, e, como disse já, que depois vamos todos para o restaurante Esquilo Real no Castelo. Portanto, após estas, digamos, por um lado, vencimentos e, a seguir, notas práticas, de andamento dos trabalhos, irem fazer a minha intervenção que preparei para nós neste dia. É evidente que quem assistiu ao primeiro Fórum em Lisboa, verificou a forma emotiva e as notas que eu dei à minha intervenção, quem esteve em Paris, verificou que o foco estava centralizado noutra perspectiva, noutras matérias, e hoje, então, vamos, não diria fazer uma consultação daquilo que foi feito, porque o que está feito, está feito, vamos, vou dar nota de alguma evolução e daquilo que andamos a fazer e daquilo que queremos com o objetivo desta rede e deste conjunto de fórums. a exemplo de fórums. E mesmo por vos dizer que a elaboração do plano estratégico do São Paulo, que culminou com a aprovação em dezembro passado na Assembleia Municipal, repito,